Opa! Fala, tudo tranquilo? Roma, Goste e Song Nós entregamos duas partes Da nave já Vamos começar com Os NPCs aqui, tem que conversar com todos A Gile A fugitiva vai aparecer por aqui Vou marcar ali Daí a gente vai fazer a corte do Muts, cara, da armadura amarela Aqui Depois a gente pega uma outra peça Essa amarelinha aqui, tá boa, vamos pegar Vem aqui direto pra E já pega, tem alguns outros encontros Também com a Pasha Por aqui Eu acho que não são obrigatórios E tal, mas a gente dá uma passada lá Dá uma passada lá Primeiro, já Conversamos com uma galerinha aqui A moça aqui Essa moça também O Bill Bill A lojinha De a lojinha O meu interesse aqui Eu não vou gastar O meu interesse aqui É módulo mesmo Vamos ver Atualizar a loja Pra poder comprar os módulos Aqui dentro Acredito que a gente não trocou A ideia ainda É bem É bem É o que eu conheço a viada Aqui, né É o que eu conheço a viada Aí O computador da nave Tá fazendo planos Para o futuro Aqui Com a troca de ideia Vamos falar Tem o O rapaz Não tá aqui O Raven O Raven Continua naquele lance De construir o corpo Isso aí Continua Com o esquema Do corpo, né Do novo corpo dela E é por enquanto Aqui no acabamento É isso, né Sim Acho que tem um Hooper ali na frente Ele fala sobre A hierarquia Da Da equipe Da nave Isso aí Ele fala sobre A hierarquia Que não tem capitão Cada um faz As coisas E tudo mais E blá 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 A Gilly, a fugitiva, ela aparece mais uma vez ali antes de subir e concluir a quest. Uma outra coisa é que eu acredito que a gente consegue dar spawn na moça invisível aqui. Sem precisar ir lá pra cima. Eu vou dar o save. O módulo dela é bem fera, é um módulo que aumenta a velocidade de movimento. A Gilly vai estar por aqui. Olá, você é você? Eu nunca peguei uma roupa antes. Uma vez a gente consegue dar spawn no boss invisível lá em cima, porque eu consegui no meu outro save. Simplesmente eu falei com a Gilly, acho que eu estava andando pelo mapa pra poder mapear as coisas, falar com o NPC, ver se ia aparecer em tal lugar. E aí eu passei por aqui, e a moça perguntou, aí ó, tá aí, só que não foi isso que ela falou. Ela falou uma frase diferente, aí, beleza, deu spawn, então tá aí. Mãe tá bem. É invisível, só que o esquema fica parado mesmo. Fica parado, porque vai ter uma hora que ela vai vir no gás. Vai demorar um pouquinho. É, ela vem correndo e daqui a pouco ela... Ela vem... No gás... Vou tacar o... Vou tancar pra ver se... É, vai, é o Harald aqui. Hã? É, vai, é? É, vai, é? Seguro na metade da vida Clavo Invisível agora Basicamente isso, eu não vou ficar correndo atrás dela não vai Eu vou escutar na hora que ela vier com os passos Olha lá, tá eu Muito bem Tá ali ó, summary step É bem fértil esse módulo Vamos desligar aqui Módulos, o que a gente pode remover aqui O curso de força é 6 Vou remover essa parada aqui Beleza Aumenta a velocidade de movimentos Excelente Então tá aqui o boss né, a Gile A Gile vai aparecer aqui em cima na próxima Porém nós vamos, vou até lá ver se por um acaso ela já apareceu Pelo que eu testei não Tem que passar o tempo Pra então ela aparecer e continuar Aparece por aqui É Ela não fica aqui não Ela não fica aqui não Não, ela ficou Ok Tá ok Tá valendo Dois encontros com a pacha lá em cima e com um robozão gigante Eu acho que não é obrigatório Mas de qualquer forma né Mas de qualquer forma né Save Gummy, não vou gastar nada Vamos ver se eu compro módulo O encontro com a pacha tá no começo do jogo aqui E nesse túnel aqui Então vamos dar o teleporte pra cá e subir Ver se a gente encontra ela lá Ah, eu não gosto disso aqui Ela começou a falar E aí tipo bloqueia todas as ações Tipo Ela tá conversando né Meio que trava O teleporte Subi Pra cá Pro início do jogo Vem dói palito Tá aqui ela aqui Ah Meio com essa fiada mesmo né Pacha tá se aventurando aqui Pelo Pelo mundo Lá na frente vai ter O robozão grande E voltando Ela já vai Ela vai ter ido pra frente Porque Ela tá voltando pro acampamento Vai Vai Tá bem Aqui não vai ter mais nada não Não agora né Vamos ver se ela já vai aparecer na próxima sala Com o negócio do Do ídolo e tal Tem no chão Quando entregar a próxima parte vai Finalizar Ah Ela vai pro último lugar acredito eu Não Ela não vai não Vamos ver se ela vai aparecer aqui Não Ela vai aparecer Ela aparece lá na frente ó Então quando a gente vai voltando com a peça Nas costas A gente deve dar de cara com ela Eu vou na peça amarela Vamos fazer o munt E pegar a peça amarela Volta pra cá Aqui Tudo certo E pra esquerda Vamos pra esquerda Diretão Essa do Do munt É bem Tranquilão Dá pra pegar Três módulos aqui É mata Mata E tem aquele troféu lá embaixo né Isso é meio chatinho cara Porque tem que matar Uma tonelada De bicho Tem que ficar matando lá Até o bagulho destravar Eu não fiz aqui Justamente pra poder É Ver se a gente Destrava aí na tela Aí 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 é simples Tem alguns troféus Conquista Bem Bem inúteis Inúteis Aí Aqui ó Né Algumas perguntas Sobre esse Esse boss invisível Aí E sobre Essa quest Do moletim O pessoal tá falando Eu já zerei o jogo E como é que eu faço Pra aparecer Eu acredito que Se você já zerou O jogo Se já zerou Saca Eu não testei Aí se você já zerou O jogo Já era Eu acredito que A história deles Vai acompanhando O tempo E se você não fizer Perde Mas eu não testei Tipo Entregar tudo Todas as partes E deixar pra Pra fazer depois As quests Acredito que Não Acredito que vai acompanhando Se você sabe Se você fez isso Deixa aí Na seção de comentários Aqui embaixo ó Aê Excelente Aqui ela vem Mata Eu sabia que ela ia vir Ela Ela Você Quero o que nós queremos Você Ah Você me disse Que eu ia entender Ela vem Ela vem Ela vem Você Estou me acertando Ah, eu deixei Estou martelado nele Vai ta bem Vai ter um Um módulo aqui E eu não dei sorte de dropar nenhum módulo dos bichos, né Ah, bem fera esse módulo aqui Só que não tem força, né Ah Hum Ok, eu posso tirar aqueles dois módulos ali Esse e esse aqui E colocar um 3 Pode ser Ele dá bônus de atributo Ainda não acabou Ele ainda vai aparecer em mais um lugar Só que tem que entregar mais uma parte Vai aparecer no mapa por aqui Ah Eu fui lá pra ver Se ele apareceria logo depois disso aqui Ele não apareceu não Tem que entregar mais uma parte Eu acho que eu preciso de um bar Aqui embaixo nós temos o O troféu, né E dois módulos que dá pra pegar desses bichos aqui Ahn É muito bicho que tem que matar aqui Aí Eu vou no No melee na roda Manter a arma quente aqui Opa Caiu um módulo aqui, ó Só que eu vou ter que É, eu vou ter que cancelar aqui Por causa que Eu vou morrer, ó Então vamos pra frente Muito bicho que tem que matar Muito bicho Mas fica já registrado aí Só ficar matando aqui Tem mais um módulo pra pegar Vamos pra frente Vamos pra frente Pra cá Ah se não eu vou morrer Preciso de um checkpoint Dá uma mexida nos módulos ali Pra poder ver se encontra um combo bom Pra poder despachar esses bichos rapidão Bom, a gente vai sair aqui, ó Na hora que pegar as partes da nave Porém olha minha vida Então o esquema é Fazer o O checkpoint ali em cima Se é que eu vou chegar vivo lá Se é que eu vou chegar vivo lá Pelo visto Se é que eu vou chegar vivo lá Ahn... Não, é por aqui não Tentar chegar vivo Porque senão vai ser uma desgraça Desgraça É... Desse jeito aí Não vai chegar vivo não Ahn... Morri Já era Ou então o que dá pra fazer É comprar algumas... Algumas coisinhas lá Algumas consumíveis lá Pra poder Ficar mais tempo não Na briga Só questão de tempo né É uma hora da conta de fazer Ahn... Um... Ok... Chegou... Muito bem É o checkpoint não tem nenhum acesso fácil ali né a esse essa parte do mapa pelo visto enfim vamos pegar a parte da nave por aqui mesmo agora tá com a vida cheia né e também e nós não vamos voltar por aqui nós vamos voltar por lá mesmo que vai estar vazio é voltar ai caralho voltar por aqui acho que não é uma boa ideia não muito bem ó cara como assim ae quase que eu caio bem alto ali nós vamos pegar um negocinho aqui não a gente pega na volta subi aqui ai ai direto e até poder matar esses bichos aqui pegar um pouquinho de experiência joga os mosquitos joga os mosquitos joga os mosquitos um acho que é quatro vezes que ele bate três quatro não acho que não tem limite não ai 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 Fique bem tranquilo o caminho de volta daqui Porque está tudo aberto Será que vai pegar aqui? Eu vou matar por causa da experiência Me acertou Ah, toma no metrotoba Excelente Aqui em cima vai ter alguma coisa Nanogel XP Vamos explodir os bichinhos Oh, nós vamos pelo mesmo lugar Dá até para poder estacionar ali e matar uns bichos Eu não sei se é acumulativo Não testei também Se você testou Deixa aí na seção de comentários Acho que eu matei uns 10 no máximo Ah, tem uns 10 aranha no máximo Ah, eu vou matar mais algumas aqui Ah, deixa eu ver se tem algum tiro aqui Que talvez É, vamos desse jeito aqui mesmo Vamos matar mais alguns aqui Ai Não mentiu para vocês não Esse bagulho é velho chato Não teve nenhum módulo Vamos entregar essa parte É chatinho, velho Não contei ali quantos eu matei Mas não caiu módulo também De qualquer forma Tem que ficar até cair os módulos Olha a minha vida Olha a minha vida Vamos de boa Aqui em cima Aqui em cima Agora é só voltar O caminho não vai ser muito difícil Não Aqui retão Aqui em cima Chegamos aqui, estamos quase lá Eu vou por aqui por cima mesmo Aqui por cima mesmo Aí abaixa, bem como eu falei no meio do caminho Mais um diálogo É bem a conversinha ali sobre esse ídolo que está no chão E é só ir direto então, voltar para o acampamento Se você fizer, se você entregar a parte pelo mapa mesmo Lá onde tem aqueles bichos elétricos É um pouquinho mais difícil Bem mais difícil na verdade Vou pegar uma XP aqui Por que não? Aí Opa É isso aí Opa Passar direto logo Dá XP por que não? E aí E aí Chegamos Bom, vou fechar o vídeo por aqui A gente entrega no começo do outro vídeo Que já vai avançar o tempo E eu vou pular para o outro save Para poder ver aquela areninha de bicho Ver se eu consigo uma configuração fera Para poder matar sem muito problema Deixe na seção de comentários Se você tem uma sugestão Para facilitar Vai ser bem fera E a gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau 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 Tchau